Fala, fala galerinha! Eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Literário com uma resenha tripla. Lembrando que aqui no box de descrição vai ter a minutagem de cada livro que a gente vai falar pra você ir direto ao ponto, além do link pra você comprar cada um deles e tá ajudando o canal com uma pequena comissão. O primeiro livro que eu vou comentar aqui é Diário de um Ladrão de Oxigênio, de autor anônimo, editora intrínseca. Ele é um livro que me deixou assim, não sei, até agora não sei dizer como, embora faça tempo que eu tenha terminado de ler. Ele vai contar a história desse nosso protagonista, que ele tem um costume, uma mania feia de fazer as meninas se apaixonarem por ele e depois que eles estão num relacionamento, né, bem legal, tudo bom, e que elas estão perdidamente apaixonadas, ele vai e arruma um jeito de quebrar o coração delas a ponto de elas ficarem com ódio dele, ficarem com muita raiva, não quererem mais vê-lo, quererem matar o cara. É isso que dá prazer a ele, é isso que deixa ele feliz e é isso que ele vai fazendo, né? Ele é publicitário e trabalha lá na cidade dele, tranquilo, de boas, até que recebe uma proposta pra se mudar pra uma cidade um pouco menor, só que indo morar, inclusive, numa casa muito maior. O que não faz relevância pra história, mas tem um momento que é dedicado somente a isso. Até porque o livro, ele é escrito todo, sem nenhum capítulo, sem demarcação exata de capítulos. A história toda funciona como se fosse uma conversa dele, sabe? Sem dar pausas, sem parar pra pegar fôlego. Ele vai falando e desabafando, contando tudo o que acontece, né, na história dele, ali naquele período de tempo, e você vai acompanhando aquilo, mas sem ter uma ligação. Eu, pelo menos, não consegui sentir essa ligação muito forte, essa empatia com o personagem, até porque ele tem umas atitudes bem babaquinhas. Já, já, acabei de dizer, inclusive, o que ele faz não é uma coisa bacana, né, de se fazer, de se copiar, de se repetir por aí, né? Daí ele se mudou pra essa cidade, tá lá, trabalhando muito bem, até que ele conhece uma garota que vai fazer as mesmas coisas com ele. E a partir daí, ele vai descrever o que é que ele sente, descrever o que é que ela tá fazendo com ele, pensamentos dele, tentando meio que se livrar disso, fazer algumas manobras pra dizer que é o fodão, pra dizer que é o cara, e que só ele consegue fazer isso e não vai ser atingido por ninguém. É um livro super curto e super rápido de ler, só que eu não vi muita profundidade aqui. Fora essa questão, né, de, tipo, feitiço contra o feiticeiro, que ele fazia uma coisa e, de repente, aparece alguém pra fazer com ele. Só que a gente não sabe, né, até ler o livro, se isso vai realmente acontecer com ele, se vai afetar ele ou não. Só lendo pra saber. Não vou jogar spoiler, porque já falei muito, inclusive, falei sobre ele no vídeo de leituras, que saiu há alguns dias. Já eu vim falar do Herói Improvável da Sala 13B, de Teresa Totem, que foi um livro que, pra mim, foi uma montanha-russa de sentimentos. O primeiro capítulo desse livro é o quê? É uma uma primeira vista. Assim, na primeira página, praticamente, o protagonista está apaixonado pela protagonista. Eu olhei e falei, gente, isso não vai, não vai a sério, porque não tô na vibe, sabe? Não tô na vibe, foi muito instantâneo, foi um, isso aqui, acho que foi um insta-love, mais insta-love que eu já vi na minha vida. Começou errado. Os protagonistas aqui se conhecem num grupo de apoio com pessoas com toque, ou seja, os dois têm toque, e a gente vai conhecendo, aos poucos, né, as peculiaridades de cada um deles. Nesse grupo, cada pessoa tem, tipo, um pseudônimo de um super-herói, por isso que é o Herói Improvável, e o nosso protagonista é o Batman, e a protagonista é Robin. Eles são Batman e Robin. Adam e Robin, porque o nome dela é Robin. Falando um pouco sobre os personagens, Adam, que é Batman, Tem uma mãe que tá recebendo umas cartas que não são ameaçadoras, diretamente, mas que incitam ela a se matar, porque ela é uma péssima mãe, e enfim, chamando ela, só me chama de santo. E isso começa meio que a perturbá-la, e, de cara, o menino também. De acordo com os pensamentos de Adam, aconteceu alguma coisa aí no passado, que a gente não sabe o que é, mas que ele tem medo que aconteça de novo, e a gente fica nesse, né, sempre tem um negócio meio misterioso. O pai dele já é separado da mãe, tem uma outra família, é muito viciado em trabalho, e, consequentemente, ele é um pouco ausente, assim, pelo menos no início do livro. Ele tem um mais novo de 5 anos, que é apaixonado por ele, assim, muito, muito apaixonado. E, em alguns momentos, eu fiquei pensando que ele poderia também ter algum transtorno, ou alguma coisa assim também, de acordo com algumas atitudes que ele vem tomando no início da história. A relação entre Batman e Robin é muito bem construída aqui. Assim, muito bem construída não, mas ela bem desenvolvida, digamos assim, e você vai conhecendo aos poucos cada um deles, e vai entendendo como é que eles funcionam juntos. E a morte da mãe dela acaba que meio que ajudando essa aproximação mais rápida deles. Nesse ponto, entra uma questão meio religiosa no livro, que eu não gostei muito, mas é uma coisa particular, porque eu não sou muito chegada. Mas, acaba que ajuda um pouco no toque de Robin. Aos poucos a gente vai conhecendo também os toques de cada uma dessas pessoas. É legal porque você começa a ver uma evolução, seja ela negativa ou positiva, de toque de cada um, aqui no livro. Assim, no geral, a leitura foi super tranquila. Eu não tava tanto na vibe de livro amorzinho, assim. Mas, foi uma leitura super rápida, uma narrativa muito fluida, muito, assim, tranquila. Eu não conheço nada sobre toque. Eu não sei o quanto o livro se assemelha à realidade. Mas eu achei interessante pra ser um primeiro contato e poder, talvez, conhecer um pouco o que se passa na cabeça de uma pessoa que tem um transtorno. Eu pude perceber aqui que, no caso do toque, ele pode levar a situações bem críticas, assim, de perigo mesmo. Mas foi legal porque as personagens, desde o início, têm um acompanhamento psicológico e tentam entender, ou tentam se entender, se ajudar. Então, foi bem positiva. Assim, eu dei três estrelas ao livro, mas foi mais, é, uma coisa mais pessoal. Essa coisa do insta-love que me incomodou um pouquinho, a vibe que eu tava, que tava diferente do livro. Mas eu indico a leitura. É um livro super rápido, é um livro super tranquilinho de ler. Vale a pena conhecer. Daí, outro livro que tá nesse pacote, né, nesse bolinho aqui, é o A Sombra de uma Mentira, do Alex Marwood. Do grupo editorial Record publicado pela leitora Bertram Brasil. Esse livro, ele tem duas linhas narrativas, uma em 2011 e outra em 1986, se eu não me engano. E, nessa época de 1986, o livro nos passa a informação de que duas meninas, Jade e Belle, duas crianças, cometeram um assassinato. E elas são julgadas por esse assassinato e são condenadas por esse assassinato. E, em 2011, vai contar a história delas, atualmente, como pessoas totalmente diferentes. Depois disso que aconteceu, há muitos anos, elas vão pra reformatórios diferentes, seguem vidas completamente diferentes e não tem mais contato desde então. E acabam, né, tomando outra vida, assumindo um novo nome, assumindo uma nova personalidade, vamos dizer assim, pra que as pessoas não façam essa ligação entre elas e o passado delas. E elas vivem à sombra de uma mentira junto das novas famílias delas. Ember trabalha num parque de diversões, lá num parque temático, não sei o que, e Kirstie é uma jornalista. Quem é quem, a gente vai saber lendo aqui, mas vamos pra frente. Aconteceu um assassinato no parque onde Ember trabalha e Kirstie aparece lá, a Casa do Destino, pra resolver, né, pra descobrir, pra fazer a cobertura dessa reportagem. Só que o que ela não sabe é que Ember tá ali até o momento que elas se encontram. O que é muito legal nesse livro é que ele não foca no assassinato, não foca nos crimes, nessas coisas, porque acontece mais de um crime aqui. Vale salientar. Mas ele foca muito nas personagens e ele se aprofunda muito nas personagens. A gente sabe muito sobre a vida delas, a gente sabe muito sobre os pensamentos delas, a gente consegue se ambientar bem ali na vida delas e saber o que é que tá se passando com cada uma, assim como com os outros personagens e na cabeça deles também. Porque embora o livro tenha os seus capítulos bem definidos e sejam alternados nessas épocas, né, antigamente e atualmente, às vezes no mesmo capítulo várias pessoas dão o seu ponto de vista, várias pessoas, tipo assim, o capítulo descrito sob a visão de várias pessoas diferentes. Então a gente vê o cenário de um aspecto mais amplo, sabe, meio que mais de cima, assim, sabe tudo o que é que tá se passando. E isso é muito legal. Faz que a gente tenha uma ligação legal, tenha empatia pelos personagens e a gente queira saber o que é que vai acontecer. Esse é um livro muito legal, eu recomendo, ele tem um clima de suspense, de tensão, um clima sombrio, o livro inteiro, do começo até o final. E embora tenha um ritmo um pouquinho lento no começo, isso é interessante porque a gente vai conhecendo um pouco mais os personagens, pouco antes da metade pra frente, ele vai pegando um ritmo mais interessante e a gente vai conhecendo novos personagens e vai tendo, e vai tendo noção do que é que tá acontecendo ali. Envolve assim como outros livros que eu já li ultimamente, esse ano, os últimos meses, assuntos de tipo, o mal nas pessoas, se as pessoas cometem assassinatos porque são ruins, ou porque o meio ambiente influencia as pessoas a serem más e tudo mais. A violência contra a mulher, não apenas violência física, porque acontece, violência sexual, como a violência psicológica, como as personagens são maltratadas, como elas sofrem ao longo da história, como alguns dos outros personagens que tão ali, né, ao redor, se aproveitam delas. É uma agoniazinha, mas é interessante ser abordado. Se eu não tivesse lido, acho que seria uma boa colocar esse livro na feriatona, que vai acontecer a partir da meia-noite de hoje, sexta-feira, pra amanhã, sábado. Né? Meia-noite, vai começar a feriatona, eu colocava lá, só tô dando uma ideia pra vocês que vão participar da maratona, não sei o quê. Não esquece de deixar o seu like, curtir aqui embaixo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, e ficar ligado em tudo que tá rolando por aqui. Valeu! Valeu! O que tá rolando por aqui. Valeu! Valeu! O que? Mas deu certo? É, sei lá, qual que é essa corta? O chãozinho? Então você dá um zoom só no chãozinho. Ó a mão, você subiu. Foi muito atrasada. Dando um zoom.